Fala aí galera, Doutor Bequemvel com vocês, é o Rana, eu quero me trazer mais de hoje canal e bom galera, hoje eu estou trazendo um vídeo, hoje eu estou trazendo um vídeo aí pra falar do começo da nossa série de construções de skins, bom, como eu tinha falado no aviso anterior, eu vou estar fazendo construções de skins, ou seja, eu vou estar construindo skins aqui do lado, a que você me mandar aí no whatsapp, então se você não é inscrito e está vendo esse vídeo, então inscreva aí e me mande a sua skin pelo whatsapp que vai estar na descrição, caso você não tenha visto no vídeo anterior, bom, nessa série aqui, as skins que vocês me mandarem aí no whatsapp, desde que não seja muito difícil, eu vou estar tendendo a trazer aqui para o canal, e está construindo aqui do lado, então, do lado, então, aqui vai ser tipo o cantinho das skins dos inscritos, sabe, seja uma skin que você usa no Minecraft P e tal, né, no Minecraft P, no, no Mineboiler, eu vou estar trazendo aqui para o canal, e, e vou estar mostrando aí para vocês galera, então galera, é, inscreva no canal galera, é, um pequeno vídeo para falar do começo da nossa série, tá ficando a noite, vou deixar a noite para vocês ver como é que vai ficar, então galera, inscreva no canal, para não perder mais um vídeo, para não perder nenhum vídeo, então galera, é isso aí galera, e, dê seu like, seu favorito, inscreva no canal, e, falou, valeu e, fui!